Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aí do canal BR Pelo Mundo, tudo bem com vocês? Olha aqui onde a gente está hoje, foi o local que eu falo sempre para vocês e nunca vim filmar, então hoje nós vamos filmar aqui, localização Eastbourne Terrace W2, City of London, vocês viram ali? A gente já está na City of London, que seria o que? A cidade de Londres, porque a galera às vezes fala assim, ah mas é, aqui é Londres e tal, mas está lá em Wembley, Wembley é uma outra cidade que pertence à zona metropolitana de Londres, entendeu? Então às vezes as pessoas elas, igual no Rio de Janeiro, não tem Duque de Caxias, não tem lá os locais mais afastados, São Paulo tem Guarulhos, entendeu? Esses locais assim, então aqui é a mesma coisa, é a grande Londres, mas aqui nesse exato momento onde a gente está, a gente está dentro da cidade de Londres, entendeu? É porque tem gente que não sabe dessas coisas, né cara? E aí essas áreas aqui, gente, são áreas muito legais, muito elegantes, são áreas caras, porque são centro de cidade, né? Essa área principalmente, ela passou por uma inovação e ainda está passando, né? Porque vocês veem que tem movimentação de gente aí construindo coisa, tá vendo os prédios que estão surgindo por aqui, essas vidrações aí, esse prédio aqui mesmo, a última vez que eu passei aqui, ele não estava nem com esses vidros na frente aí, na verdade é porque a gente passa também, nem percebe muito o que acontece, né? Porque está tão acostumada a ver as coisas como elas são, né? E aí, a gente está indo aqui, gente, praticamente para a principal rua de Paddington, que seria a Pride Street, porque na verdade a principal, principal mesmo é a Edward Road, porque tem muito, né? É um local onde passa, as pessoas passam para ir em direção ao centro ou em direção também ao norte lá de Londres, a Edward, aquelas áreas lá, entendeu? É, Barnet, aqueles locais lá, High Barnet, New Barnet, vai indo em direção sempre cada vez mais ao norte. E aqui embaixo, gente, olha a estação, deixa eu mostrar para vocês aqui, tinha uma taparela aqui que não deixava você ver, tá vendo? É a estação, porém, essa estação, ela está sendo, essa parte da estação praticamente, eu acredito que seja da nova linha ainda, a Queens Elizabeth. Que, esses dias atrás, eu estava vendo um documentário que estava sendo uma, uma das, uma não, era a maior obra de engenharia subterrânea do mundo, entendeu? A mais complexa também, atualmente, né? Que aí sempre vai surgindo uns loucos aí que quer bater o recorde do outro, né? Você vê ou não? E aí, nós estamos indo em direção a Pride Street ali, para mostrar para vocês o movimento, como é que está aqui. É mais ou menos umas 9 horas da manhã, tá? Já aproveitei para dar uma filmada para vocês. E, gente, olha, estou muito satisfeito, muito feliz com o canal, apesar de estar aí com cento e poucos inscritos só, entendeu? Mas o meu objetivo aqui é realmente mostrar meu dia a dia sem, sem querer nada em troca. É só mesmo para informar, para ajudar as pessoas que têm aí curiosidade, que querem entender um pouquinho sobre o nome, sobre meu dia a dia, entendeu? Meu dia a dia talvez não é tão relevante para as pessoas aí, não, mas é sempre bom, né, cara? Tem muita gente mostrando aí, né, no YouTube aí várias coisas, então não custa nada a gente também deixar a nossa contribuição, né? Está vendo ali aquela rua ali na frente, aí já é a Pride Street. E dali começa o comércio aqui da área. Tem uma galera aí que me perguntou sobre emprego. Está vendo esse camarada que está com essa placa na mão aqui, ó? Esse camarada aqui, ele seria o Benksman, o tráfico macho da obra, entendeu? E o que acontece? Esse pessoal, eles fazem uma carteirinha, faz a primeira carteirinha normal mesmo, né, que é a CSS lá da construção. Aí depois eles fazem uma outra carteirinha que dá direito a eles a trabalhar nessa profissão ali, que é muito legal. Olha lá, um fica na ponta, o outro fica do lado de cá com a plaquinha. Você controla só a entrada e saída de pessoas, entendeu? Então, gente, ó, aqui é tantos trens que vão para outros lugares aí, outras cidades, como o metrô, né? Olha só. Começa ali embaixo, começa a Pride Street, está vendo? E embaixo aí tem aquele cruzamento, começa. Aí você vai vindo em direção para cá agora, você está praticamente no centro de Padre, então. Está vendo? Aí tem a estação, tem a entrada da estação de onde nós viemos ali. Tem a outra entrada da estação pelo lado de cá, está vendo? Que é até aquela fachada antiga ali, ó. Eu acho que deve ser até uma linha bem antiga essa, que deve ser a linha da Metropolitana antiga aqui. Uma das mais antigas de Londres, né? Está vendo? Está movimentadinho. Aqui tem um hotel, ó, o Hilton Hotel, está vendo? O Hilton Hotel é aqui. Vocês já viram aí já na fachada. E aqui você encontra de tudo, né? Todas as redes de fast food mais conhecidas, todos os cafés mais conhecidos, lojas que atendem praticamente a tudo que você precisa, tá? A entrada principal mesmo da estação é essa daqui, ó. Eu vou entrar ali para mostrar para vocês, tá? E vamos ver se dá para entrar. Dá sim, né? Está vendo? Essa é a entrada principal da estação. Aqui a gente tem que usar máscara, tá? Não tem que usar máscara, porque não tem como fazer sem, não. É difícil, cara, com a câmera na mão fazer outra coisa, entendeu? Vou soltar ali na frente mesmo. Eu não entrando, eu não tenho problema, entendeu? Você vê que as pessoas do lado de fora aqui já estão sem máscara já. Só vou ali na frente, só mostrar para vocês um pouquinho. Filma aqui de fora mesmo. E desde já eu peço para vocês aí, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Deixa aí um comentário aí, uma crítica também, se tiver alguma, tá? Agradeço a vocês, por tudo que vocês têm feito aí por nós aí. E dica o vídeo para alguém aí que tenha interesse por esse tipo de vídeo, tá? Vou terminar por aqui esse vídeo, porque não compensa muito entrar na estação. Preciso de botar máscara. Talvez alguém venha encher o saco, entendeu? E é isso, é uma estação bem grande. Tem trens aqui que vão para outros lugares da Inglaterra, tá? Aqui também, se eu não me engano, tem trens que vão para o País de Galhos. Tá vendo, ó? Bonita, antiga, toda feita em estrutura metálica. E como eu digo sempre para vocês, sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.